Aplausos Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Deixa que o meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Deixa que o meu samba sabe tudo sem você Eu não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Deixa que o meu samba sabe tudo sem você Não acredito que o meu samba só dependa de você A dor é minha e em mim doeu A culpa é sua, o samba é meu Então não vamos mais brigar Saudade fez um samba em seu lugar Saudade fez um samba Saudade fez um samba Saudade fez um samba Saudade fez um samba